Olá, meninas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Lúcia Helena e hoje estamos aí com uma técnica que eu aprendi, que é o falso granilite. Eu queria fazer um porta-vela aqui pra nossa casa. A única vela que eu tinha para colocar era essa daí. É uma simples vela, mas a intenção do vídeo era mostrar para vocês que nós podemos fazer um porta-vela aí bem simples e bem fácil aí pra nossa casa. Vamos agora pro nosso vídeo? Espero muito que vocês gostem. Eu misturei ali o gesso com três tonalidades de corante. Eu usei o corante ocre, usei o corante amarelo e usei o corante laranja. Eu quis fazer dessas três cores que são praticamente umas cores que eu gosto bastante. Então, eu misturei ali as três tonalidades. Porque nós vamos fazer tipo uma massa assim pra despejar ali no nosso saquinho ali e deixar secar um pouco e depois nós vamos quebrar. Cada saquinho ali eu vou colocar ali um tanto de gesso já pronto. Eu não entendo muito de gesso, mas eu amo artesanato, arte feito com gesso. Eu tenho várias coisas aqui em casa que eu fiz, que tem aí no canal, que eu fiz com gesso e eu gosto bastante. Então, bora lá fazer essa mistura aí. Você escolhe a cor que você quer mais ou menos, né? A tonalidade, se você quer mais forte ou mais fraco. Eu não fiz muito forte não. Eu queria que aparecesse o granilite nos meus catiçais de gesso. Eu queria falar pra vocês que eu não fui lavando a vasilha não, gente. Eu fui misturando ali as cores na mesma vasilha e deu certo. Não fiquei lavando o tempo todo, né? Porque eu queria fazer três cores. Eu fiz as três cores ali na mesma vasilha. Vamos deixar aí dar só uma enxugada boa no nosso gesso. Eu até coloquei lá no sol pra dar uma secadinha. E vamos quebrar. Eu quebrei lá no quintal mesmo, porque a minha mesa é de vidro e eu fiquei com medo de bater ali na mesa. Mas é praticamente isso. Agora é só dar uma quebrada aí. Eu não quis quebrar ele pequenininho, não. Eu vou usar aí agora essas embalagens de batata, que depois é super fácil pra poder desenformar ela. Eu não fiz assim pequena, média e grande, não. Eu fiz mais ou menos, né, o tamanho que eu queria, que eu precisava e que dava o gesso também. Eu vou usar uns tubetes aí pra poder, assim que eu colocar o nosso gesso, eu já coloco ele ali, passei uma manteiga ou margarina mesmo nele, pra ele poder não grudar no gesso, né? Porque vocês sabem que o gesso, gente, o gesso é uma bênção. Seca rapidinho, mas também quando seca... Aí vamos agora aí preparar os nossos catiçais ali. E é isso, meninas e meninos. Assim que a gente coloca o gesso ali, você já coloca ali o seu tubetes ali, porque o gesso, ele seca muito, muito rápido. E você coloca até aquela marca ali, que eu tô mostrando pra vocês, que ela tem uma marca ali. Eu coloquei até ali, que daí fica até mais fácil para retirá-la. E vamos preparar as outras duas do mesmo jeitinho que eu fiz esta daí, tá? Eu vou mostrar... Eu vou mostrar... A língua é enrolada, gente, perdão. Eu vou mostrar para vocês aí como é fácil desenformar ali esse nosso... Esse nosso castiçal falso granilito feito em gesso. Eu nem precisava fazer aquela força que eu fiz ali, não, gente. Saiu super fácil. E vou usar aí agora esse estilete aí, pra gente poder cortar ali também e retirar um pouco a rebarba que tem ali, tá bom? Então, quero dizer que eu já gostei de uma textura que ficou ali, um lado rústico. Gostei bastante, porque ficou uma certa textura ali, né? E eu gostei bastante. Cês tão vendo como sai super fácil dali? Sai muito fácil. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar uma lixa média aí. E vamos lixar todinho, né? Vou tirar ali em cima um pouquinho com estilete, aquela parte ali. E vamos dar uma lixada ali com água, né? Pra retirar ali. Quanto mais você lixa, mais aparece ali o seu granilite. Sabe quando você faz um trabalho, que é um trabalho, um artesanato com as suas mãos? Aí você pensa, será que vai dar certo? Será que não vai? Porque você nunca fez, né? É a primeira vez que você faz. Aí quando você vê que deu ali certo uma coisa que você queria fazer, você... Vem a gratidão a Deus, né? Pelo... Pelo favor dele, pelas nossas vidas e pelo que ele faz por cada um de nós, né? Que é o trabalho das nossas mãos. Qualquer trabalho das nossas mãos que fizermos, a gente fazendo com amor e dedicação, é pra dar certo, né? Porque Deus é um Deus de favor, é um Deus de amor. E Ele quer que a gente faça as coisas o melhor que possamos fazer. Vou passar agora aí um verniz, bem de leve, só pra dar uma... uma cobertura aí, né? Impermeabilizar um pouco aí o nosso gesso. Meninas e meninos, tô eu aqui pedindo para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. E espero muito que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Essas peças que estão aí, eu tenho vídeo no canal ali. Esse vaso, ele era amarelo, eu pintei dessa cor kiwi. Gostei bastante, tô gostando bastante dessa tonalidade kiwi. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe muito todos vocês. Obrigada a todos. Tchau, tchau.